Cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, cidadania em debate. Boa noite. Começa agora Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje vamos falar sobre as manifestações populares que tomaram as ruas do Brasil e deram um nó na cabeça dos governantes, na intelectualidade e nos profissionais de comunicação. Depois das últimas grandes concentrações, como o impeachment de Collor em 1992 ou a marcha das diretas já, o país não tinha mais experimentado tamanha movimentação nas ruas. E estes manifestos nos levam a várias interpretações que ultrapassam a metáfora dos centavos, até porque as questões postas na mesa não se resumem à redução da tarifa de ônibus. O preço desta gritaria é outra, que aponta não para uma ferida social, mas sim uma fratura exposta na política e nas instituições. Por isso, que para debater estas questões, os nossos convidados de hoje são o professor de Ciências Políticas, Nelson Garcia Santos, e o representante do Fórum dos Trabalhadores de Blumenau, Gabriel Felipe Taiz. A política e as instituições de atendimento à população estão com a fratura exposta e a população está na rua cobrando ações cirúrgicas dos políticos. É isso, professor Nelson? Boa noite e obrigado por vir à Cidadania mais uma vez. Boa noite, Carlos. Boa noite. Tudo bem? Boa noite você que assiste. Eu acho que também é isso, né, Carlos? Eu acho que está aí um coletivo de gente buscando sarar um pouco dessa fratura, dessa ferida, que as eleições não estão conseguindo curar, não estão conseguindo sarar. A gente tem acompanhado as últimas eleições e a gente tem visto que os votos brancos, os votos nulos e as abstenções têm aumentado significativamente. Nas últimas mesmo, em termos de Brasil, chegou a quase 24%. Eu acho que isso demonstra efetivamente a crise da democracia representativa, demonstra o descontentamento com os partidos e com os políticos vinculados a uma burocracia e a uma organização bastante engessada. E essa ida para as ruas demonstra, então, que a juventude quer uma nova forma de democracia. Ela quer estar participando muito mais como elegendo a pauta, definindo a pauta do que deve ser feito com dinheiro público, onde que ele deve ser gasto, do que propriamente deixando na mão dos políticos. E isso fica muito manifesto, na medida em que se questiona, de uma forma bastante generalizada, a aplicação de bilhões de dólares para a construção de campos de futebol, estádios para as copas. E, nesse exato momento, eles questionam, sim, mas por que tanto dinheiro para a realização das copas e nada para a saúde, nada para a educação e nada para o transporte também. Então, chegou a hora de a gente tomar posição, ir para as ruas e dizer, quem define a pauta é o povo. Essa coisa de achar que é o governo Dilma ou o governo A, B ou C, que tem que ditar aonde que vai ser empregado o dinheiro público, acho que isso está sendo questionado de forma bastante significativa nesse momento. Gabriel, obrigado por você vir ao Cidadania, você que é um estudante de mestrado, um jovem militante aí no Fora dos Trabalhadores. Quem são esses jovens que estão nas ruas? Bom, então, boa noite, Carlos, boa noite, Nelson, boa noite aos amigos de casa. São várias questões que estão colocadas nesse momento. Em primeiro lugar, o que a gente conseguiu sentir dessa manifestação, diferentemente das outras grandes movimentações que existiam no Brasil? As diretas já e depois o Fora Collor. Aquela existia uma pauta unificante. Essa é uma pauta muito mais heterogênea. Então, quer dizer, tem muitos jovens indo para a rua até com pautas distintas. Então, a gente encontra desde setores mais ligados à esquerda brasileira, desde setores anarquistas, partidos e organizações de trabalhadores de esquerda, até jovens mais conservadores que estão indo para a rua nesse momento lutando por pautas mais conservadoras. Então, nós, do Fórum dos Trabalhadores, olhando para essa situação, estamos indo para a rua analisando essa situação, mas para dizer que a gente tem que avançar nas conquistas públicas e avançar na pauta dos trabalhadores. Porque, às vezes, algumas pautas conservadoras indo para a rua podem nos levar a um retrocesso e não um avanço das lutas sociais para ter a garantia de mais educação, mais saúde para a nossa sociedade, a pauta das 40 horas semanais, entre outras pautas que estão em debate. Então, essa é a nossa grande questão. É como esses jovens tão heterogêneos consigam se unificar em uma pauta geral e que seja uma pauta progressista e que avance a nossa sociedade. Avança até a consciência da nossa sociedade. Então, é um pouco isso a nossa avaliação, assim, né? Toda essa heterogeneidade que está indo para a rua. Professor Nelson, nós estamos diante de uma manifestação do povo nas ruas e este povo veio, assim, organizado virtualmente e é uma forma diferente de se fazer um movimento nas ruas. Como o senhor interpreta isso? Qual é o olhar que se tem desse tipo de manifestação neste momento? Bem, eu entendo, na minha leitura, que existem dois motivadores para essa nossa realidade vivida desde a semana desses últimos tempos aqui. Uma determinação externa, que vem das mobilizações que estão acontecendo no âmbito de Europa, os problemas, a crise do capitalismo vivido na Espanha, Portugal, Itália, França, Turquia. Então, nós temos ali uma situação de uma crise onde estamos com bastante desemprego, uma juventude muito apreensiva, não só pela falta de emprego, mas também pela austeridade com que os governos têm tratado as questões de políticas públicas. Então, o Estado está, vamos dizer assim, prejudicando significativamente a juventude e os trabalhadores da Europa exatamente para tentar minimizar a crise que o capitalismo tem provocado. Ora, essa situação chega via internet, via as redes sociais. Imagine em 1968, quando aconteceu o movimento Maio de 68, que ele se origina na França a partir de alguns estudantes, chega aos trabalhadores de Paris, depois se espalha para as cidades da região metropolitana e isso vai para a Tchecoslováquia, isso vai para a Polônia, isso vai para diversos países da Europa, chega nos Estados Unidos, o que incrementa o movimento hippie, chega na Inglaterra, que incrementa o movimento do psicodelismo, chega no Brasil, onde dá um arranco significativo no movimento do tropicalismo, e isso tudo sem internet, aquilo tudo... Que era no corpo a corpo, né? No corpo a corpo, em algumas comunicações, mas veja que você tinha uma onda, uma onda que sai da Europa e chega nos outros países. E eu acho que agora nesse momento está se repetindo de novo. Exato, agora nós estamos nessa onda e com uma rapidez maior, que é pelo fato de termos a internet e essas redes sociais que mobilizaram então um coletivo bastante grande, iniciado talvez no primeiro momento pelo pessoal do passe livre, e que depois então vai aglutinando outros setores, que como bem coloca, até da direita vem para esse movimento. Mas nós temos aí uma origem dessa mobilização que inicia com os fatores da crise do capitalismo no exterior. E o outro elemento que segue nessa linha é exatamente o descontentamento da juventude em relação à política institucionalizada, da política que passa pelo voto, dessa democracia representativa. Está em xeque essa... Totalmente em xeque. Então agora, esses dois elementos de fora, da conjuntura internacional e oito meses após as eleições municipais, o que se constata? Que os eleitos não mudaram. Quer dizer, não teve nada de diferente daquilo que era... Então a democracia representativa efetivamente entra em xeque. E aí o que resta de opção? Ir para as ruas, mobilização, né? Nem nessa salada de reivindicações, mas cujo o eixo central é o movimento pelo passe livre. O movimento do passe livre, ele é um movimento extremamente complexo, porque ao questionar o transporte, né? O transporte de qualidade, o transporte público, ele está questionando toda a estrutura da cidade. Veja, nós temos a educação pública e a educação privada. A educação pública só é paga através dos impostos. O cidadão não leva dinheiro para lá. A saúde pública, a mesma coisa. A saúde privada é paga. A saúde pública, só pelos impostos. O cidadão não vai lá e bota dinheiro. Por que que no transporte público tem que botar o dinheiro? É uma questão que está em aberto, né? Outra incoerência, o trabalhador vai trabalhar para enriquecer o seu patrão. E ele paga para enriquecer o seu patrão. O estudante de hoje será o trabalhador qualificado de amanhã. E para se qualificar, ele paga para se qualificar. O desempregado, que vai ter que procurar o emprego, está desempregado, está sem salário, está sem dinheiro, tem que pagar o transporte. Então, o movimento passe livre é um movimento que efetivamente vai questionar para quem a cidade é feita. Que estrutura é essa? Que planejamento é esse que se volta para o enriquecimento de poucas pessoas sobre aquilo que é necessário para todas as pessoas? Nelson, o brasileiro cordial, ele está deixando de ser cordial? Eu acho que, para algumas situações, a paciência... Acabou. Foi a gota d'água. Algumas pessoas, algum brasileiro muito paciente, acho que disse agora chega. Nós temos que tentar mudar para que possamos resgatar a nossa paciência e vivermos de sombra e água fresca. Mas, nesse momento, acho que chegou na gota d'água mesmo. O copo transbordou. Nós vamos fazer um rápido intervalo e, na volta, eu vou fazer um questionamento aqui com o Gabriel a respeito... Até então, esse jovem estava lá tranquilo nas redes sociais e, de repente, ele sai da virtualidade e vai para as ruas. Nós vamos falar desse assunto daqui a um pouco. Tchau. 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 Tchau.